Oitimismo em relação a essa partida, pelo ambiente, pelo que o Renato significa para o time, para os jogadores e porque não pôde ser comprovado pelo menos o bom desempenho do Vasco hoje. Justamente disse que o jogo era delicado. Disse. É verdade. Eu sabia que o jogo era delicado porque o nosso histórico tinha duas situações muito claras de nós estarmos buscando uma recuperação franca e não ter respondido. Chegou na ativada do momento, cai também. Então esse estado de relaxamento às vezes é ruim. E hoje não fizemos um bom jogo. Essa é a realidade. A partida não foi boa. Mas muito mais do que entender que a partida não foi boa é entender por que não foi boa. E ao entender que não foi boa se tomam como correção exatamente as coisas como têm que ser corrigidas. A conversa que foi feita após o vestiário já foi uma conversa producente. Eu tenho certeza absoluta que já na terça-feira teremos reflexo. E aqui, sinceramente, seria muito ruim refazer o histórico dessa viagem. Chegamos ontem muito mais tarde do que devíamos. Fizemos uma viagem de uma hora e meia para vir para cá e tudo bem, é uma logística muito complicada. Mas o fato é que nós não jogamos bem. E ao não jogar bem só tem uma situação. Ninguém vai recuperar por nós aquilo que nós mesmos temos que recuperar. Então a situação é de tomar consciência de que há necessidade de fazer uma partida excepcional, uma partida boa, vencer a partida. Quando falo excepcional é vencer a partida de terça-feira para retomar, vamos dizer assim, um caminho seguro de acesso. Presidente, você se tiver agora uma conversa aí, 10, 15 minutos com o elenco. Pelo que eu entendi, todos participaram ali dessa conversa. O Renato cobrou, com certeza o senhor também deve ter falado algo. Como os jogadores relataram para vocês essa oscilação? Porque se pegar o jogo contra o Vasco e o jogo de hoje, parece que é um elenco totalmente diferente. Não parece que são os mesmos jogadores que venceram o Vasco de virada? Eu acho que depois do jogo, todo mundo tem consciência que às vezes quando faz uma boa partida, todo mundo sabe quando faz uma boa partida ou quando não faz uma boa partida. E o nível de cobrança interna que se dá é exatamente no sentido de chamar atenção para aquilo que não houve, que não foi bom. Quer dizer, o que houve ali na verdade foi diagnosticar de uma maneira franca, aberta, um debate correto, um debate leal daquilo que não foi bom. E é isso que vale, internamente no vestiário é isso que tem importância. Quer dizer, as coisas serem dialogadas e trabalhadas e informadas e cobradas de uma maneira leal, porque é legítimo fazer isso. Então, é isso que aconteceu ali. E isso dá muito mais um ambiente de preparação para o jogo de terça-feira, quer dizer, o jogo de terça-feira e para aqueles que vêm pela frente. É aquela situação que a gente tem que confirmar a nossa posição e quanto mais cedo nós confirmarmos a nossa posição, melhor para todo mundo. Essa aqui é a verdade, não dá para chegar para o final. Tem que esticar a corda enquanto possível, quanto mais cedo possível para terminar, vamos dizer assim, matematicamente essa situação. E as conversas que tiveram ali foram absolutamente conversas de lealdade internamente. E é isso que tem que ser nas horas que a gente tem dificuldade. Presidente, o senhor falou de um resultado negativo que foi hoje, mas é o terceiro consecutivo como visitante, também casualmente pelo mesmo placar 2x0. E eu queria também uma opinião do senhor, por que o time sofria poucos gols no primeiro turno e agora no retorno já sofreram mais que o dobro? Pois é. Acho que é uma questão técnica, né? Muitas vezes as boas... Hoje, por exemplo, o gol foi de um jogador baixo, né? É uma coisa muito difícil de acontecer. Como é que eu vou te responder se eu não sou treinador? Se eu faço um juízo de valor aqui sobre isso, eu como torcedor tenho. Mas quem tem que resolver essa questão basicamente é o treinador, deixa para ele responder isso. Porque todo mundo tem as suas razões, a torcida tem as suas razões, a torcida pode apontar ali, equívoco ali, equívoco aqui, erro ali, erro de marcação, situação também de mérito adversário. Tudo isso pode acontecer, são várias situações. Mas o fato é que aqui não se acha culpado. A pior coisa que tem depois de uma derrota é todo mundo carimbar na paleta de alguém, culpa disso, culpa daquilo, porque não fez isso, porque fez aquilo. Não se faz isso numa derrota. Numa derrota, internamente, tu mata tudo que tem que matar, na conversa leal e franca. Mas também não sai daqui fazendo, fazendo, pegando uma marca e botando na paleta os responsáveis pelo que aconteceu. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis e como todos nós vamos sair disso. Então, na verdade, se nós formos fazer uma identificação de alguma situação equivocada, está no coletivo. E esse coletivo tem que corrigir. E vai dar tempo até terça-feira o coletivo corrigir? Já jogaram, os jogadores aqui jogam há bastante tempo. A zaga já é uma zaga que joga tempo. O lateral esquerdo já está tempo no grime. O meio campo também já joga há algum tempo. O ataque também. Então, na verdade, às vezes, são situações de um pequeno descuido, uma pequena desatenção que acontece. Mas vamos combinar que aquilo que pode ser desatenção, aquilo que pode ser um erro de jogo, também pode ser rapidamente corrigido, porque já estão jogando há bastante tempo juntos. Isso que é importante. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.